Fantasy Turbo, hoje, como ganhar dinheiro no Rei do Pitaco. Dicas aqui para essa quinta-feira aqui, pessoal. Vamos colocar aqui um Pitaco simples, tá? Nesse jogo aqui, Goiás e São Paulo aqui, galera. Pela Copa do Brasil aqui. Aqui eu vou colocar o Rafael aqui, galera, para defesas, tá? O primeiro jogo aí, São Paulo venceu por 2x0, tá? Em Goiás, joga em casa aí. A tendência é pressionar o São Paulo aqui, tá? Então aqui eu vou colocar duas defesas aqui, 1.5 para 1,24, tudo bem? Você que é novo aí, já entra aí no nosso grupo VIP. Venha ser lucrativo, tá? Nessa quarta-feira pegamos mais duas entradas, tá? Outro jogador aqui, galera. Para fechar esse Pitaco aqui, eu vou colocar aqui, galera, para o São Paulo levar pelo menos um gol aqui, tá? Pode até perder o jogo por um gol de diferença que ainda se classifica, tá? Então eu vou colocar aqui para levar pelo menos um gol. É 0,5 gols sofridos aqui para 1,57, pagando muito bem aqui, galera, para levar um gol aqui, tá? Aí, galera, esse Pitaco aqui vai fechar, vai fechar com a odds aqui de 1,94. A questão de valores fica com vocês aí, tá? Então aqui, é 15 aqui, galera, 15, 15 para 29 e 10, é isso aí. Você quer mais dicas? Entre aí no nosso grupo VIP para receber mais entradas. Valeu!